A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e a Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre anunciaram a abertura de inscrições para um concurso público, organizado pelo IBFC, que tem como objetivo preencher 622 vagas com candidatos em níveis médio, técnico e superior. Os interessados podem se inscrever no período do dia 28 de junho até o dia 27 de julho de 2022, no site da organizadora. A inscrição só será efetivada mediante pagamento de taxa no valor de R$ 53,00 a R$ 72,00. O prazo de validade do presente concurso público é de dois anos, a contar da data da publicação da homologação de seu resultado final acesso, nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material completo para todos os cargos deste concurso.